VULADA SICK Ok, terminamos a lição! Tchau! Tchau! Estou com fome! Eu também! Eca! É meu! Oh! Oh! Veja isso! Não, 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 não! Oh! Eu quero mais galinha! Tchau! Café! Café! Oi! Por favor, escolha a sua comida! Quero três galinhas! Ok! Um segundo! Um segundo! Hum! Ok! Isso é pra você! Três dólares, por favor! Está bem! Sem dinheiro! Desculpe! Sofia, espere! É pra você! Obrigada! Um, dois e três? Oh, ok! Isso é pra você! Obrigada! Sente-se, por favor! Uh-huh! Próximo! Três galinhas, por favor! Três dólares, por favor! Sem dinheiro! Sem dinheiro, sem comida! Desculpe! Desculpe! Quem é esse? Estou com fome! Oh, não se preocupe, eu te ajudo! Vamos! Hum, legal! Oi, 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 oi! Brócolis, tomate, cenoura... Lá, 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 lá! Hum! Como aqui dentro? Ok. Ah, ok, 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 isso é para você! Bonapé, ti! Brócolis de novo! Hum, quero galinha! Desculpe, nada de galinha! Está bem! Galinha pra você! Oba! Galinha pra você! Obrigado, cenoura pra você! Obrigada! Agora você sabe quanto mais você divide, mais feliz você é! Ok! Oh, está tão quente hoje! Ai, está muito frio! Ai, está tão quente aqui! Ah, está muito frio! Ah! Ah, não faça isso! O frio é melhor! Não! Quente é melhor! Está muito quente! Frio! Frio! Quente! Frio! Quente! Frio! Ah! Esse é o meu quarto frio! Ah! Esse é o meu quarto quente! Gelo! Ah! Ah! Gelo! Ok! Vamos! Ei, Vod! Frio é melhor! Quente é melhor! Brinquedos, brinquedos! Meus novos brinquedos! Meu carro! É gelo! Aham! Mamãe, pode me ajudar? Hã? Ah, e é claro! Uau! Isso é magia de verdade! Uau! Obrigado, mamãe! Quente é importante também! Sim! O gelo vai ajudar! Aqui! Oh! Uh, gelo! Ufa! Obrigada, Vlad! O gelo é útil! Hum, estou com fome! Ah, é hora da pisar! Oh, não! Você pode me ajudar, mamãe? Pra você! Ah, obrigado! Hum, muito gostoso! Quente também é ótimo! Uhum! Oh, não! Ah! Uh! Lava? Ai, o chão é lava! Ah! Socorro! Vlad! Mamãe, preciso de ajuda! Vou te ajudar agora mesmo! Vamos! Vamos lá! Vamos! Aqui! O frio é importante! Obrigada, Vlad! De nada, mamãe! Uhul! Não! 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 Quente é muito importante! E o frio é importante também! Ah! Ah! Frio sempre é melhor! Ah! 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 Tchau.